Atenção, em Maringá, no Jardim Colina Verde, um acidente entre caminhão e ônibus fez uma vítima no trânsito. Foi ontem à noite, vamos ver. O motorista do caminhão cruzou a preferencial e acabou batendo contra esse ônibus do transporte coletivo da cidade. Com o impacto, um dos passageiros foi ejetado do caminhão e ficou preso entre os dois veículos. José Roberto Vidal, de 25 anos, um homem maior. Um acidente de grandes proporções é devido ao tamanho dos veículos, ao caminhão e ônibus, que são dois veículos pesados. Depois do choque entre os dois veículos, o ônibus ainda bateu contra o muro dessa residência e por pouco a dona da casa não foi atingida. Eu estava sentada aqui fora com a neném, aí eu acabei de entrar para dentro e só escutei o barulho. Quando eu olhei pela janela eu só vi a circulagem, já estava aqui dentro, já foi rápido, muito rápido. Se eu não tivesse saído, tinha pegado eu e a neném aqui. No local, não há sinalização indicando qual via é preferencial. Além das informações de testemunhas, a perícia irá investigar as reais causas do acidente. Foram coletos os vestígios deixados na pista de rolamento e daí com base nisso e nas avarias existentes nos veículos, é que a gente vai chegar a uma conclusão sobre esse fato e essa conclusão vai se dar no término, na conclusão do laudo pericial. Que tragédia, que tragédia. O caminhão de São Carlos, de alguma cerâmica, veio fazer uma entrega aqui em Maringá. Ele furou o sinal e acabou batendo contra o ônibus do transporte coletivo. Ele furou a preferencial, perdão. Ele furou a preferencial e bateu contra o ônibus. E o pior, o ajudante do motorista do caminhão acabou ficando preso nas ferragens e perdeu a vida. Tudo indica que ele estava sem cinto de segurança. Então, por que a gente fala tragédia? Porque são dois veículos grandes. Olha só, dois grandes. Um furou a preferencial. Coitado do motorista, talvez não conhecia o bairro, não conhecia o cruzamento. E isso pode acontecer. Ou faltou freio. Vai saber. Agora a polícia que entra no caso. Bateu no ônibus e aí foram contra esse muro dessa residência. E o pior, o ajudante do motorista, do caminhão, acabou perdendo a vida. E deve ser morador lá de São Jorge, do São Carlos, perdão. São Carlos do Ivaí. Tem muita olaria ali naquela região. Muita cerâmica. Não fala mais olaria. Chama cerâmica, né? Então a gente lamenta profundamente. Homem morreu em acidente no Colina Verde, que é um bairro aqui de Maringá.